Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo aqui super 10, porque são dicas pra pessoas que estão iniciando na confeitaria. Se você já faz bolo aí na sua casa e você realmente está querendo já começar a investir, pra você já trabalhar mais profissionalmente e não sabe por onde começar, deixa eu te contar uma coisa. Aliás, eu vou te contar um segredinho. Não precisa de muita coisa pra você começar correndo, investindo, comprando um monte de equipamento pra você começar já a ter os seus primeiros clientes. Basta você ter utensílios, itens básicos que às vezes você já tem aí na sua casa e você nem sabia que ele faz parte sim de um conjunto de utensílios que a confeiteira tem que ter pra iniciar. São coisas básicas, mas que você já deve ter aí na sua casa. Se não tiver, você vai investir e gastar pouco dinheiro, porque tem muita gente que acaba comprando excesso de utensílios, vai às vezes em feiras ou em lojas, chega lá, ai eu quero esse, eu quero esse. Quando chega em casa, aquilo é o que menos utiliza e olha ali, às vezes nunca utiliza e fica guardado lá na gaveta. Isso é dinheiro que fica ali jogado fora. Então a gente não tem mais como fazer isso, porque hoje a gente tem que investir e ter o retorno daquele investimento. Então comece aos poucos. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns equipamentos, alguns utensílios que são bem básicos e alguns você já vai ter que adquirir se você realmente quer trabalhar um pouco mais profissionalmente. Já começar aí atraindo os seus primeiros clientes. E eu vou mostrar aqui pra vocês no detalhe, no passo a passo, depois eu vou contar pra vocês como foi que eu iniciei, tá bom? Então vem cá, vou começar pela batedeira. Ao contrário de que muita gente pensa, gente, eu iniciei com batedeira super pequena. Essa daqui é uma batedeira de mão, ela vem com a base dela também, né? Mas eu acabo utilizando ela assim, ó, na mão. Dá pra bater uma massa de pão de ló, dá pra bater um bolo normal. Então se você não tem dinheiro pra comprar uma planetária, pode ser essa simples mesmo, não tem problema nenhum, não precisa ser de uma marca muito top também, tá bom? Então uma batedeira é essencial. Não dá pra você fazer sempre bolo mexendo na mão, né? Uma outra coisa muito importante também, que eu sempre pego muito no pé, é isso aqui, ó, balança. A gente precisa estar com todos os ingredientes já pesados, né? Nós precisamos ter padrão naquilo que estamos fazendo. Então já marca aí na sua listinha, balança, ok? Já falando agora de espátulas de silicone, porque isso aqui é a modernidade, gente. Como isso ajuda nós confeiteiras? Bom, o que você precisa se atentar é que as espátulas têm que ser retas embaixo, pra que quando você fizer o seu creme, você fizer o movimento embaixo lá, né? Na sua panela, isso vai raspar bem e não vai deixar criar crosta, né? Embaixo e vai queimar o seu creme e deixar com aquele aspecto feio, tá bom? Então espátula de silicone reta embaixo. E agora tem as espátulas de alisamento de bolo, que essa daqui são as mais tradicionais. Eu tenho aqui duas, uma menorzinha e a outra um pouco maior. Não precisa ser tão grande não, tá? Até 20 centímetros aqui, ó, tá ótimo pra você, certo? O que você precisa se atentar, que é importante que essa espátula seja angular, ó. Ela tem esse ângulo aqui. As espátulas retas, elas te dão um pouco mais de trabalho. Por exemplo, quando você vai alisar o seu bolo, se eu segurar com a minha mão aqui embaixo, olha só, aqui os meus dedos não encostam no bolo, a espátula encosta primeiro. E se ela for reta e eu tiver que levar a espátula no bolo, se ela for totalmente reta, o meu dedo acaba encostando no bolo e você pode até ter alguns probleminhas aí, tá? Então compre essa espátula angular. Outra coisa que você precisa muito, que eu acho que você deve ter aí na sua casa, é uma faca de serra. Se você não tem um nivelador de bolo, que isso daí já é mais pra frente pra você tá adquirindo, uma faca de serra é importante pra você cortar os seus bolos, cortar as fatias exatas. Então uma faca sim é importante. Eu gosto dessas facas que tem um pouquinho aqui, uma estrutura um pouquinho mais elevada, que também ajuda na hora do corte, tá bom? Corte do bolo. Bom gente, isso aqui ó, eu não deixo faltar. Que é o termômetro. O termômetro sempre é importante, mesmo que você seja iniciante, é importante você ter um termômetro, porque você vai muitas vezes precisar verificar temperatura de chocolate, temperatura de calda, e isso daqui não pode faltar na sua cozinha, certo? Outro equipamento aqui, muito bom, claro, né? Esse é o pincelzinho, e agora que seja de silicone, tá? Pela vigilância sanitária é importante que você compre pincel de silicone. Bom, espátulas de alisamento, tem inúmeras aí. Eu trouxe uma bem básica de plástico mesmo. Claro que tem de inox, tem de alumínio, tem outras de plástico maiores. Eu trouxe essa bem simplesinha, e quando você for alisar o seu bolo, você utiliza essa parte aqui. E se você quiser dar algum movimento diferente, tem aqui nas laterais também. Então, tem N espátulas aí na internet que você pode adquirir. Pode ser de plástico mesmo. Fuezinho, sempre. Eu tenho esse que é bem simplesinho, e tenho outros que são muito maiores e resistentes. Então, veja aí a quantidade de massa que você vai iniciar fazendo, mas esse daqui é ótimo, viu? Você segurando aqui, ó, você consegue mexer tranquilamente. Alguns tipos de massa são feitos somente com fuê, não precisa nem de batedeira, tá? Agora, confeiteira, olha aqui. Você precisa ter mangas de confeitar, assim, descartáveis. Eu utilizo tamanho médio, não gosto do pequeno e não gosto do grande. O grande é gigante e o pequeno apertado demais. Então, compre mangas descartáveis média, ok? Agora, bico de confeitar, não precisa se preocupar. Se você tiver o bico 1M, você pode iniciar com ele por muito tempo, que você vai conseguir decorar muitos bolos aí, só com esse bico aqui. Ele faz muitos movimentos top, entre rosetas, zigue-zague, conchas invertidas, e assim você consegue decorar os seus bolos, tá bom? Depois, com o tempo, você pode ir adquirindo outros tipos de bicos também. Agora, esses bolsinhos de plásticos e bols de vidro, você tem que ter, e eu acho que você deve ter aí na sua casa já. Se não tiver, pode adquirir, que isso daqui você vai precisar muito pra fazer o mise en place, ou a preparação dos seus ingredientes aí, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre formas. Se você está iniciando aí, procurando saber que tipo de forma você deve adquirir, eu vou te dar uma dica, ó. Tem aqui essas formas redondas, essa aqui de 15 cm de diâmetro, que você consegue fazer o bolo aí de 1 kg até 1,5 kg. É importante que você tenha ela, tá bom? Esse daqui de 20 cm de diâmetro, que você vai conseguir fazer um bolo de 1,8 kg até 2 kg, 2,2 kg, depende do recheio, do peso do recheio que você está utilizando. Se é recheio de mousse ou se é recheio pesado, tá bom? E também, pra iniciantes, eu tenho aqui essa de 25 cm de diâmetro, que você consegue fazer aí um bolo de 3 kg a 3,5 kg, dependendo da quantidade de recheio que você coloca aqui, ok? E assim, pra você que está iniciando, não precisa adquirir assadeiras muito grandes, não. Começa com bolos menores, explica pro seu cliente que você está começando e começa a fazer bolos pequenos. Se você vai fazer bolos pra oferecer, mesmo que não seja encomenda, que você vai sair para vender, faça de 15 cm de diâmetro até esse daqui de 2 kg, que é o de 20 cm, ok? Assim fica mais fácil pra você oferecer pro seu cliente ou se você vai cortar em fatias também. Esse aqui de 20 cm é próprio pra você cortar bolos em fatias, vai ficar... vai dar 10 fatias maravilhosas, num tamanho perfeito pra você iniciar. Agora, você quer trabalhar com assadeiras retangular, então você pode adquirir, eu trouxe só uma, porque você está iniciando, então é importante que você trabalhe com bolos menores também, tá? Aqui eu tenho essa assadeira de 25 por 30, uma assadeira boa, que dá uma massa muito legal. Inclusive, a mesma massa que você colocar aqui nessa assadeira aqui, ó, de 25 cm de diâmetro, você pode colocar nessa daqui, que eu passei pra vocês aqui, tá? De 20 por 30, que a massa vai dar certinha, ok? Tem uma altura boa e você vai fazer um bolo aí de até 3,5 kg aqui nessa assadeira. Vou falar um pouquinho sobre cake board, gente, olha, esses daqui são os mais simples que eu tenho, mas o que eu quero explicar pra você, é pra você não colocar o seu bolo em tabuleirinhas muito fininho. Por exemplo, esse aqui é bem fino, mas esse, eu já tô colocando aqui, ó, serve certinho pra esse bolo de 15 cm de diâmetro, que vai dar mais ou menos de 800 a 1 kg aqui, dependendo do recheio, tá bom? Então, dá pra trabalhar nesse, nesse formato aqui, porém, muito cuidado, porque esse tipo aqui de tabuleirinho, ele é muito mole e pra transporte já não é tão seguro. Então, eu aconselho você a comprar desses daqui que são bem mais resistentes, ele é bem mais grosso, olha só a espessura, né, gente, ó. Ele é bem mais grossinho e ele te dá mais segurança na hora do transporte, olha como ele é firminho, ok? Então, pra você adquirir que seja esse cake board bem resistente, chega de comprar aqueles que quando você pega aqui, ó, esse aqui nem dobra, tá, gente, ó. Quando você pega aqui, ele acaba dobrando, isso daí não te dá segurança no transporte, ok? Então, você viu que muito desses utensílios, com certeza, você já deve ter aí na sua casa. E isso, eu preciso falar, não pode faltar aí pra você, uma bailarina, mas uma boa bailarina, aquela que gira de verdade, gente. Olha assim, ó, tá vendo, ó? Ela não fica dando tranquinho, isso é importante você entender. Tem umas bailarinas que elas são muito levezinhas, essa daqui não é das boa, boa mesmo não, tá? Mas ela, é, ela para, ó, ela fica bem firme aqui. E quando você gira, isso que você precisa entender sobre a sua bailarina, ela não fica dando tranco, não fica pulando assim, ó. Então, isso ajuda na hora de você alisar o seu bolo, certo? Bailarina muito leve, tipo assim, ah, aqui é de plástico, quando você girar ela, às vezes ela não gira bem. E você acaba na hora de fazer a decoração do seu bolo, você deixa o seu bolo todo marcado, tá? Então, uma bailarina boa. E agora, gente, uma coisa que é muito recente, que eu vou falar pra você, que é importante você adquirir, fita de acetato. Pra você montar o seu bolo, se acabou de fazer o bolo, vai montar ele, monta dentro da fita de acetato. Eu já tenho vídeos aqui ensinando. E deixa de um dia pro outro, pra depois você tirar a fita e decorar o seu bolo. Essa fita, tem fita de acetato de 10, de 15, de 8. A que eu utilizo aqui, ó, essa daqui é de 15 centímetros de altura, mas até de 10 centímetros tá ótimo pra você colocar o seu bolo, nivelar ele certinho, montar ali dentro e deixar de um dia pro outro, pra depois você fazer a sua decoração, certo? Você viu que não precisa um grande investimento pra você já iniciar na confeitaria. O que tem de mais caro aqui seria a batedeira, seria a bailarina, mas a batedeira, como eu mostrei aqui pra vocês, pode ser essa mais simples. Ou se você já quiser investir numa batedeira planetária, tem batedeiras planetárias num preço bem acessível, tá? Eu aconselho, se você for fazer isso, eu acho ótimo também. Mas não fique já comprando aquelas batedeiras muito caras, que você ainda nem iniciou o seu trabalho, se você ainda nem iniciou o seu trabalho, né? Você precisa conquistar clientes primeiro pra poder fazer esses investimentos. Aos pouquinhos você vai adquirindo, tá bom? Eu quero te dar uma sugestão também, já que você tá iniciando, de você ter boas apostilas. Apostilas que tenha as receitas que realmente funcionam, realmente são receitas validadas, tá? Se você quiser dicas de apostilas, eu tenho ótimas dicas, eu vou deixar aqui embaixo um link pra você entrar lá e ver todas as receitas que tem dentro dessas apostilas, tá bom? São apostilas que eu realmente recomendo, hein? Ó, são validadas e testadas por mim, tá bom? Bom, gente, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, da dica de hoje. Mas eu quero te pedir umas coisas, ó. Não esqueça de curtir e de compartilhar, porque tem muita gente precisando desse vídeo, querendo entrar na confeitaria e não sabe como fazer e o que deve comprar ou investir. E pra essa pessoa que está querendo fazer isso, não ficar jogando dinheiro fora, manda esse vídeo pra ela, tá bom? E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!